Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos aqui ao episódio mais esperado, se calhar desta temporada, que é, possivelmente o último episódio deste modo carreira, desta temporada, da segunda temporada que nós estamos a fazer aqui no FIFA 23, é a segunda época, e hoje vamos jogar contra o Benfica, o Passos e o Casapia. Precisamos de ganhar 3 jogos. Queres ter os melhores jogadores e construís a melhor equipa neste FIFA 23? Então vai a FIFA Coin e adquira as moedas e os jogadores de forma mais barata. Segue o link na descrição e usa o código DAISER para teres o teu desconto. Porque se nós ganhamos ao Benfica, passamos para primeiro lugar, ou com os mesmos pontos neste caso, que o Benfica. Bom, malta, não se esqueçam de apertar o botãozinho do like, ajuda imenso, ajuda na partilha, na motivação, e eu assim sei que tu que estás a ver o vídeo, queres ver mais modo de carreira. Posso-vos dizer que muitos de vocês gostaram imenso do último episódio, foi um episódio de luxo, literalmente, ganhámos ao Braga, ganhámos ao Vizela e ganhámos aos Chaves. E o Benfica acabou por empatar um dos jogos, no qual eles não podiam ter perdido pontos. E neste momento, vamos à caça da águia, por assim dizer. Bom, pessoal, não te esqueças de deixar o teu gosto, é muito importante, e vamos arrancar então para o nosso episódio, o modo de carreira. Vamos a isso, malta, vamos jogar contra o Benfica. É aquele jogo, olha, temos aqui a Polónia, de Lewandowski, a querer nos contratar. Eu vou rejeitar, eu como vos disse, queria treinar ou a Inglaterra, ou a Espanha, ou o Brasil, ou o Portugal. Seriam essas aqui que me interessavam. E hoje vamos jogar contra o Benfica, em casa do Benfica. Vai ser um jogo muito complicado. Da última vez que defrontaram o Benfica, eles venceram por 3-2, num desafio emocionante. Não vamos repetir os mesmos erros. Aprendemos a nossa lição no último encontro e não vamos... Não vamos, malta, não vamos. Agora, a ideia é tentarmos ganhar, pá, por 3-1, ou... Ou 2-0. A ideia é ganharmos o jogo ao Benfica. Não vai ser fácil, não vai ser nada fácil. Vamos ao Estádio da Luz. E... Acreditem que não vai ser nada fácil. Vamos jogar em lendário, 5 minutos. E vamos jogar, então, o encontro. Olhem, o Benfica foi buscar outra vez o ferro. Não sei se estão a reparar. Que jogo! Essa é a final da campeonata. E as suas melhores equipes enfrentam. Pode ser decisivo. E você não pode perder esse jogo. 5, please, pique. É espetacular. E bem-vindo. Cough. O Estádio da Luz está cheio, malta. É o final do campeonato. É o final do campeonato. Quem ganhar este jogo, pode se tornar campeão. O Benfica ganha este jogo e acabou. Já não há hipótese. Fica com 6 pontos de vantagem. Sobram 6 pontos. Tem as duas vitórias sobre nós. Acabou. Nós precisamos de ganhar. Vimos ao Estádio da Luz. Contra a Old Boys. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje. Vai ser tão complicado, malta. Tão complicado. Vai ser tão complicado. Por favor, Deiser. Não desaprender isto. Por favor. Benfica Oriental. O clássico. Benfica já perdeu a bola. Ai, ai, ai. João Mare é o homem destacado do Benfica. Bem jogado. Nossa, nossa, nossa. O Benfica já está a tremer. Está a tremer. Está a tremer. Dois passos aqui falhados. Calma, calma, calma. Eu podia tentar arrematar ali. Mas eu sabia que o Vlaco Dimos ia defender. Bem. Valeu, 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 valeu a defesa deles ali. Valeu a defesa deles ali. Cuidado. Bora, bora, bora. Não há falta, não há falta. Gonçalo Ramos. Bom, boa defesa, boa defesa, boa defesa. Solid as a rock. Vamos lá. Sem desespero. Ainda tem temperado pela frente. Para desempatar, atenção. Ah, não acredito. Vlaco Dimos. Não acredito. Vlaco Dimos foi defender esta. O ferro é tão lento, malta. Mas o ferro é boeda lento no FIFA. É boeda, boeda, boeda lento. Não há hipótese. Se calhar vou pôr aqui. No Enzo. Bora. Aí, o Eduardo Quaresma. What the fuck, man. Não percas esta bola. João Mário. João Mário. Ui, papou-me. Vai buscar. Papava-me ali. O Eduardo Quaresma. Vai para a linha. Vai para a linha. Joga na linha. Caraca, isto está complicado, malta. Não. Não, 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 não. Não. Eu já tinha clicado antes. Eu já tinha clicado antes. Eu isolava-me ali com o Henrique Caroush. Mas eu pensava que ia ser falta. Falta minha. Não, visualmente, malta. Estou a tremer. Estou nervoso. Este jogo... Segura. Bora. Isso. É segurar, segurar, segurar. Vamos lá. Tentarmos... Vem. Bora. Ali era falta, mas tranquilo. Tranquilo. Ai. Fiquei a ter uma defesa do caralho, vocês malta. De que eu estou com a defesa tão alta. Minha defesa está, tipo, toda no meio campo. Continua bem, fica no lance. Boa. Bem jogado. Bora. Saiu jogar. Saiu jogar. Bora. Messi, Messi, Messi. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Tentei arriscar, malta. Tentei arriscar. Tentei arriscar. Ui. Paparam-nos aqui. Acabou. Ai, pode-se. Paparam-nos aqui muito bem. Espera aí. Estas defesas valem golos. Estas defesas valem golos. Vamos, Oriental. Vamos. Vamos. Festa no Estádio da Luz. O Estádio da Luz gelou. Gelou com este golo. Meu Deus. Meu Deus. O Ferro é bueda lento, malta. É bueda lento. O que é aquilo? Ele cheia o Jota à defesa direito. Ah, é o João Ferreira. O João Ferreira que tem a cara do Jota. A malta me deram posição no FIFA. Bem jogado. 1-0. Estamos a ganhar. Calma. João Mário está aqui na esquerda. Ah! Esta bola não entrou. Não entrou por pouco. Não entrou por pouco. Olhem. O Rafa está a dizer que é para a cabeça. E vai mesmo. Ah! Vocês digam-me que viram o que acabou de acontecer. Ah! O Eduardo Quaresma acaba de salvar a bola. Literalmente o golo. Em cima da linha. Bem! Preciso. Shite! Vamos! Não. Eu não fiz penalti. Penalti. Malta, mas eu nem sequer tinha o boneco. Os bonecos foram um contra o outro. Este é o Enzo, acho eu. É o Enzo Fernandes. Pênalti para empatar. Partiu! Marcou. Gol! De quem não afina. Ele converte o pênalti. É uma ganda bomba, malta. É uma ganda bomba. Tem que ter muita confiança. Golo de do Benfica. O estádio está ao rubro agora. Bora! A bola volta. A bola volta. A Rolário tacar é de um a um. Arbitragem tica. Mais um minuto de bola rolando. Merda! Messi, vai lá. Agora chocou-me um bocado, malta. Não vos vou estar a mentir. Este penalti aqui gelou-me um bocado. Gelou-me porque eu nem sequer estava a comandar o jogador. Foi os bonecos que foram um contra o outro e ele marcou o penalti. É o quê? Bom, um igual. Vamos a isso. Bora! Mas eles quando marcaram o gol estavam a pressionar tanto. É, o Benfica é outro nível aqui, malta. É outro nível. Não me dá um... Não vos vou mentir, malta. Assustei-me. Pensava que ia dar gol. Pensava que ia dar gol. Daí lá, apareceu-me ali. Numa zona de finalização. Sem medo, a marcação gobe poeira. O cruzamento chegou e ele domina. Messi! O Messi mandou uma bola... Ai meu Deus, o Messi falhou na bola. Não acredito. Mandou um pontapé e quase que ia chovendo. Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, Alexandre. Bora. É isso. Não saiu. Não saiu. Oh! Meu Deus! Meu Deus! Messi! Messi, malta! Por cima da defesa e por cima do Vlacodimus. Vai buscar. Nem... Vamos! Estou nervoso. Por acaso, malta, digo já. É uma das minhas especialidades é tentar encaixar a bola sempre assim na gaveta. Bora. Bora. Bem. Bora, 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 bora. Agora é não deixar. É não deixar segurar a bola. Este espaço assim, entregar a bola ao bandido é que... Para mim é que olhar a polícia. Polícia. Fora de jogo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, bufão. Man of the match. Jogar fora de casa é sempre complicado. E o time está ficando pouco com a bola nos pés. Mas pelo menos mostrou eficiência... Fábio é o boé da rápido, malta. É o boé rápido. O boé ágil. Gosto do boé... Mas eu acho arriscado. Bem. Gosto do boé do Fábio Silva aqui no jogo. Bem. Ui! Ah! Teria de tentar fazer outra igual. Bem. Rafa... Bem, mas conseguimos apanhá-lo. Bem, miúdo. Valeu o esforço, Eduardo. Valeu o esforço. Boa. Ah, merda. Bora. Bem. Nossa. Ah, não tenho ninguém. O Messi não está aqui. Ué! Bem jogado. Bem jogado. Vai, Paulo Bernardo. Não acredito! Vai ser o João Mário que vai entrar. O que? O David Neres, não é? Isto é um resultado perigosíssimo. Bora. Alexandro. Não cruza. Bola curta. Messi, da ponta pelo meio. Isolou. Tentou o colocar. Não deu para ele, Caio. Era bem. Era bem. Era bem. Era bem. Valeu. 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 Faltou o capricho. Bora. Não sei se ali não era falta. Não sei se ali não é falta. O Benfica já aparece a jogar toda trabalhou. Atenção, atenção para a cara do gol. Não posso acreditar. Não posso acreditar. Não posso acreditar. O Vlaco Odimos está farto de defender. Malta, não há hipótese. Os dois guarda-redes, tanto o Bofogo como o Vlaco Odimos, estão a ser os homens de jogo. Vlaco Odimos. Vlaco Odimos. Bateu. Defendeu. Não está desperto. Vem mais um escanteio. Toca cortinho por ali mesmo. Segue o jogo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Zé. Juro-vos, malta. Eu estava a ver que ninguém ia lá. Merda. Vai Henrique! Força nisso! Estão a passar com isto. Tanto falhanço, tanto falhanço. Vai entrar o Veigel e o Seferovic. Bora, bora, bora. Bora, rapazes. Eu não percebo porque o Sandro foi lá. Totti! Bora, bora! Bora, Fábio! Faz o 3-1! Já cansou-se. Fábio cansou-se. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai! Calma! 3 minutos. Arbitragem confirma. 3 minutos mais. David Neres. 2 minutos. 1 minutos. 2 minutos. 5 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Vai, Gordas. 3 minutos. Vai fazer. Não me valeu para o susto. Não me valeu para o susto. Eu por momentos pensei que tivesse entrado. Juro-vos. Por momentos pensei que tivesse entrado. Ganhámos ao Benfica. Apenas um momento do seu tempo. Então Mia. A Mia está a olhar para mim de género. O que é que este maluco está aqui aos gritos. O Oriental está em bativa na liga. Está confiante que consegue termos o que é necessário. Fomos a melhor equipa. Por acaso acho que no geral foi um jogo bem equilibrado. Confiava que íamos dar tudo. Vamos ver. Eu acho que a gente mantém-se em segundo lugar porque a gente tem menos números que o Benfica. Vamos ver. Vamos ver. Yeah. Estamos com 72 pontos. Neste momento temos menos golos marcados malta. Muito menos golos marcados. 16 golos marcados a menos né. Ou seja. Eu teria de marcar. Pelo menos uns 20 golos. Mas eu ainda acho que o Benfica pode. Pode deslizar aqui. Vamos com calma malta. Vamos com calma malta. Pelo menos acho que estamos a bater bem. Vamos ver. Estou complico. Estou nervoso. Estou nervoso. Tem que estar a gostar a falar. E o gol do Messi foi um grande gol malta. O gol do Messi foi mesmo caído do céu. Foi mesmo caído do céu. Vou-vos dizer. Se não ganharmos. Claro que fico desiludido. É óbvio malta. É óbvio. Fico desiludido. À partida não quero. Nem vou perder estes dois jogos. Mas. Confesso-vos. Confesso-vos. Se não formos campeões. Fico um bocado desiludido por ter empatado com o Benfica. E não ter conseguido ser campeão. Porque não tive um ponto. Porque perdi o primeiro jogo contra eles 3-2. Vamos com calma. Vamos tentar focar-nos agora no jogo contra o Passos. Mas temos penalti para o Oriental. E é tentar já marcar. Andá lá Fabinho. Bem. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. 1-0. Ataque para o Oriental. Ui. Isto dá golo. 4 para 2 dá golo. Isto dá golo malta. Não há hipótese. Só se. Eu estragar isto tudo com. E acho que já o fiz. Acho que já o fiz. Com um passo que não devia ter entrado. Não. complicado. Rodrigo Gomes. Porque eu fiz o passo para o Henrique para se desmarcar e bateu nas pernas do Fábio. E acabou por ficar para trás. Boa. Jogada individual para o Oriental. Ah. 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 E fazer o 3-0 aqui era bacana. Oportunidade de cruzamento para o Passos. É uma grande defesa do guarda-redes do Passos de Ferreira. Bora. 2-0. Bem. Nossa. Olha o Salos que é um boníssimo jogador também. Easy. Easy. Jogada individual do Passos. Ui. Não tenho ninguém aqui para defender. Tenho o Messi. Tenho o Messi para defender. Tem também um homem chamado Buffon. Bora. Será que eu marco daqui? Vou tentar dar efeito com o pé. Eduardo Quaresma. Ai ai. Ai ai. Acabou. 2-0. Vamos esperar que o Benfica não ganhe. O Benfica não ganhara era incrível. Estou bem nervoso. Ganharam. Ah. O Benfica é contra quem? Contra o Braga agora. Benfica. Braga agora. Que seja o que Deus quiser. Vamos jogar contra o Casapia. O nosso rival. Vocês sabem como é que é. Estou nervoso. Estou tão nervoso. Ai que vocês não tem noção da pilha de nervos que eu estou. É o último jogo do campeonato. O Benfica só não tem que pontuar. É só não pontuar. Olhem. Está aqui. É só não pontuar. É o Benfica deixar-se estar e não pontuar. Ou é que o Braga está em sexto. O Braga está em sexto. O Braga também marca bastantes golos. Vamos. Ai. Que seja o que Deus quiser. Se nós perdermos. Se nós não fomos campeões. Vai mal. Vamos. Vamos a isso malta. Pode vir à taça malta. Se nós ganhamos aqui. E o Benfica perder. Podemos. Podemos festejar. Ataque do Oriental. Ui ui ui. Calma lá. Aqui está muita cegada aqui. Calma. Bolgado. Também mete-me um jogador em cima de mim. Livro para o Oriental. Mas era bacana. Marcarmos logo ali golo. Ai é tudo a gritar por nós malta. Bora. Calma. Como é que está aqui muitos jogadores aqui no. Vem Fábio. Calma que ainda não acabou. O Casapia está a defender com tudo. O Casapia está a defender com os 11 jogadores. Canto para o Oriental. É que aqui com esta já são três vezes. Já são três tentativas. Vamos buscar. Bora. Paulo Bernardo. Isso. Tanto tempo. Tanto tempo. Ui. Ataque parental. 43 minutos. Enzo Pérez. Ok. Bora. Bora. Agora. Não estou a ter oportunidades. Quer dizer. Estou. Estou a desperdiçar tudo. Ataque para o Casapia. É. Eu já desperdicei as oportunidades todas. Quase certeza. Ataque para. Jogada individual para o Oriental. Deve ser a última. Deve ser tipo a última. Bora. Rodrigo Gomes. VAMOS. 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 Por favor. Que Benfica esteja a perder. Ou que empate. Ou que perca o empate. Ok. Temos mais um livro para nós. Vem buscar. Vem buscar. Isso. Bem. Bora. Fábio. Calma. 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 Não. Acabou. Mas. É o Benfica que é campeão. Porque nós não fizemos a festa. É. Eles chegaram muito perto. O que fica para eles pelo menos. É a certeza que lutaram. Que fizeram uma bela campanha. É. O time tem tudo para voltar. Ainda mais. Malta. Tentei. Fui até o último. Tentei. Fui até o último. O Braga não ganhou ao Benfica. Né. E o Benfica é justo que o vencedor. Já. O Benfica ganhou. Eu. Eu fiz o que me competia. E o Benfica ganhou 2-1. Eu fiz o que me competia. Que era ganhar. Todos os jogos. E ganhei todos os jogos. Malta. Todos os jogos. Eu tenho 4 derrotas. Que é. Contra o Benfica. Contra o Porto. Os. É o que é malta. É o que é. Estou triste. Pá. Nós temos tudo cumprido aqui. Reparem. Mas. Gostava de ter sido campeão. Gostava. Gostava muito de ter sido campeão. Vamos ver malta. Vamos ver. Gostava muito de ter sido campeão. Temos o Benfica aqui. Com uma vaga. O Porto. O Sporting. Olha o Grimal. Está no Barça. Finalmente Grimi. Temos aqui. O Real Madrid. E o Barcelona. Temos o Real Madrid. E o Barcelona. E o Atlético. Ah. Não sei malta. Despedimos aqui do Oriental. E vamos para um. Um grande. Ah. O Benfica. O Benfica foi melhor malta. Entendem. O Benfica acabou por ser melhor. Deixa-me lá ver. O que é que aparece aqui. De. De clubes. Estes assim. Já são. Mais fraquinhos. Deixa-me lá ver. O que é que há aqui malta. Vamos ver o que é que há. O que é que há aqui mais. Temos algumas propostas aqui. Para nossos. Para jogadores. Da nossa equipa. Vamos tentar ir para o Barcelona. Malta. Vamos tentar ir para o Barcelona. Eles não querem malta. Eles não querem. O Barcelona. O Barcelona não quer. bem. Temos o Benfica. Temos o Porto. Temos o Sporting. Pá. Não vos vou mentir. Gostava de ir para o Porto e isso. Mas não queria. Fazer modo carreira com os três. Ok. Ok. Temos aqui clubes da Premier League. Temos então o Arsenal. Eu ia para o Arsenal malta. Arsenal. Chelsea. Temos o Aston Villa. Que é para não falhar o Aston. Temos o Everton. O Leeds United. Temos o Liverpool. O Manchester City. O Manchester United. O Newcastle. Temos o Southam. Temos o Tottenham. Temos o West Ham. Temos o Leicester. Temos o Wolverhampton. O Fulham. O Brighton. O Brentford. O Middlesbrough. O Burnley. E fica o Porto e o Sporting. E eu vou vos dizer. Eu tentava o Arsenal. E tentávamos fazer com que o Arsenal fosse campeão. Malta. 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 Temos contrato do Arsenal. Temos contrato para o Arsenal. O Arsenal. Digam-me vocês aí nos comentários. O que é que vamos fazer agora. Temos. Contrato do Arsenal. Podemos rejeitar e ir para outra. Aí nos comentários. Diz-me para que equipa é que gostavas que eu fosse. Ou continuo no Oriental. Ou mudo para uma equipa. Que tenha a ambição de se novamente reformular. E quem sabe lutar para ser campeão. Como é este ano o Arsenal. Ok. Um grande abraço. Porta-te bem. Fica bem. Obrigado a todos pelo enorme apoio. Eu tentei ser campeão. Ficámos com os mesmos pontos. Neste caso que bem fica. Mas eles têm muito mais golos marcados. Têm menos. Eu acho que menos feridos. Eu acho que eles têm menos feridos. Mas pelo menos têm mais golos marcados. E vocês sabem que o critério faz com que o Benfica seja campeão. Bom. Um abraço a todos. Portem-se bem. Fiquem bem. Obrigado pelo apoio. E vemos então no próximo vídeo. Ok. Não se esqueçam de dizer nos comentários. O que é que vai acontecer agora. E não te esqueças de apertar o botão do like. Se és novo no canal. Inscreve-te. Para não perderes nenhum vídeo. Nenhum livestream. Nenhum vlog. Etc. Está bem? Um grande abraço. Porta-te bem. Fica bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.